E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorte, rapaziada, mano. Hoje, aqui em Londrina, mano, tá muito sol. E eu acabei, mano, de trazer a CB1000 pra casa de volta, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tenho uma CB1000 e eu comprei ela e ela ficou mais na oficina do que aqui em casa. Só que agora ela tá de volta. E hoje, rapaziada, eu quero gravar um vídeo, mano, muito da hora, que é fazendo cachorreira com a CB1000, mano. Quero fazer cachoeira na piscina com ela. Velho do céu. Eu acho que vai ser a maior chafariz que essa casa já viu, tá ligado? Até porque, mano, ela tem iluminador de rabeta e a água vai pegar, vai subir. Nossa, mano, vai subir. Eu acho que vai ser a maior de casa. Eu já fiz com a minha Rorte, rapaziada. Eu vou colocar um trechinho pra vocês verem aí o tanto que alto que foi. Engatou, não. Engatei. Engatou. Tá rodando. Rodando. Olha só agora. Dá um trechinho. E aí, posso passar a marcha? Agora tá sexta, agora. Vem mais alto. Vai ver mais alto? Mano, eu coloquei, acho que quarta marcha, vamos ver. Rapaziada, vocês viram? Mano, foi muito alta a minha Rorte, tá ligado? Mano, a gente já fez aqui com a Rorte e, velho, agora chegou a vez da CB1000. Qual que será que vai mais alto? Mano, a Rorte ou a CB1000, rapaziada? Brunel tá aqui pra me ajudar? Bora. Mano, Thiago Reis tá ali também. Tá ali também. Ó, seguinte, por não era ser uma 1000? A cabeça é mais forte, né? A meta é bater ela no quarto do Renato lá em cima. Mano, eu também acho. Eu quero agalar tudo, mano. Rapaziada, vamos pegar ela. Segura aqui, Brunel. Meus amigos do céu. Eu tô tão feliz que a minha CB1000 voltou pra casa, mano, porque ela ficou mais lá na oficina. Ah, pega, mano. Ela tá... Trava, rapaziada. É, e tal. Ficou ignorante, de verdade. Eu não gosto. A moto Sanderbanks fez rebate, trocou vela, muito mais, Júlio. Ah, velho, quero ver ela passar aqui na rua. Será que vai passar? Dá pra hoje. Vai sair aqui primeiro. Não, não, não. Vou botar. Foi, 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 foi. Ah, mulher. Deu certo. Bate do céu, eu tô nervoso. É a moto mais bonita do planeta Terra. Mano, essa moto ficou ignorante. Tem uma coisa legal? Quer trocar na CBR? Hã? Quer trocar na CBR? Acho que não. Você parece que eu sou besta? Mano, ficou ignorante. Juro, juro. Primo, a mano não buscou ela junto ontem. Mano, assim, ficou bravíssimo lá pra casa. Mano, o vizinho vai derramar hoje, porque hoje ela vai acabar com o mundo. Vizinho, me desculpem, porque agora vai começar o grande show. Porque ela sonhou, né? Ei, você prenderia essa moto na rua? Hã? Você prenderia essa moto na rua? Sempre. Sempre. Essa não. Até que o guinche não separe. Mano, essa moto aqui, rapaziada. Se eu andar na rua, eu sei que eu perco ela. Não, do jeito que tá aí. Do jeito que tá, que tá agressivo demais. Perde a carteira. As duas, gente. Os dois ao mesmo tempo. Vamos colocar ela pra água, Thiago, você me ajuda. Vai dentro da água? Pô, sabe o que na minha cabeça? Minha cabeça bugou. Que? Eu falha. A sua também, Bruno? A minha também. Por que a gente pensou que ia jogar a CB1000 lá no quarto do Renato? Aqui. Só se jogar ela... Só que aí ela é pra cá, não é pra lá. É verdade. Então é até o lago. Mano, a água vai ter que ir até o lago, mano. Juro que você não vai. Piu, coloca um pneu. Nossa, desumilde da água. Só porque você tem a CB1000. Eu não quero perder o meu título. Essa aqui vai ser a maior forte, mano. Já vou entrar ali na água. Coloco o pneu de motocross, que daí quem sabe, né? Por quê? Não é o jeito de colocar na água. Não, é o jeito de colocar. Tem que ser só... E eu não vou ajudar. Joga, 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 joga. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu acho, eu vou, eu acho. Vai, então. Mano, partiu. Joga pra mim. Ai. Ô, moleque. Isso que é um guichão. Joga pra mim, joga pra mim. Meu Deus, amigo do céu, mano. Ah, peraí. Eu vou pegar o break aqui, eu já venho. Tá, deres. É. Vai soltando a embreagem e vai soltando a moto. A hora é mais perigosa, sério. Agora é a hora é mais perigosa. Por mim, você vai puxando a máscara. Se der ruim no vídeo, tem que ser agora, tá ligado? Vai, vai empurrando a madeira junto com o pé. Isso, vai descendo, vai descendo. Se você for a cair na água e não funcionar, ela não vai estragar, né? Empurra a madeira. Aí, deu, deu, deu. Mais um pouquinho pra trás, puxa, Leal. Pra trás? Pra onde? Pra mim? É. Vai. Então pra frente, caralho. Aí, tá bom. Ai, puxei muito. Deu certo? Ai, meu Deus. Ai, já deu. Segurou. Tá top, Thiago. Tá top. Deu certo, Tudinho? Vem, 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 vem. Pode ligar, aceleram. Vai, vou ligar, vai ligar. Vai, vou ligar. Não, não, tá. Embreagem. Ai, meu Deus do céu. Embreagem. Não, não. Se desperta o freio, Buu. Tá apertado. Tá apertado. Tá feio. Tá louco? Vai, vai, vai. Não, aí ela não vai mais. Ai, eu vou pra lá, Bento. Vai sair lá com a passagem do lado. REC! Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Peguei. Vamos ver. Nossa, tá embreagem. É agora, hein? Tá bom. Vou passar a marcha embora. Vou passar a marcha. Fazer mais uma marcha. Fazer mais uma marcha. Caramba, caramba. Vou passar a marcha. 200. Uhul. Nossa, ela vai erguendo assim. Foi 200, Zé. Eu quero comer demais. Nossa, tá top. 200, né? Até 200 tá bom. Tá bom. Boilhão, boilhão. Eu não vi quanto foi. Deixa eu ir de novo. Eu não vi. Eu fiquei só olhando o painel. Fica assim, não. Porque ela vai empinando. Aprocada pela roda ali, entendeu? E acelera devagarzinho. Devagarzinho. Então vai. Arco-íris. Tô nervoso, moleque. Tem que dizer que você ganhou. É. Tô nervoso, rapaziada. O que eu mais queria fazer que a CVV1 na casa era isso, mano. Que moto sensacional. Joga ela lá dentro da água pra não tirar ela. Meu irmão. Eu achei ela voltando. Já chegamos. Oi? Oi? Tô acelerando a moto, tô ficando de ladinho. Nossa, galera. A moto tá ficando de lado mesmo. Tô sentindo. Ela vibra. Ela vibra. Ela vibra. Gente, vocês sabem que cada mulher pinta o cabelo de loiro é porque já era, né? Tá na espera. A espera da chegada. Fica mais inteligente, quer dizer? É. Boa, vamos fazer o seguinte. Tchau, oportunidade, né? Tchau, oportunidade. Vamos tirar. Espera aí, espera aí, espera aí. Tchau, tchau, tchau. E aí? 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 Meu amigo, outra moto? Mano do céu, velho. Oh, foi muito alto? Eu tava segurando a moto. Eu vi, não, foi alto. Foi mais que a sua, né? Eu acho que empatou. Não, viado, eu tô falando sério. Comenta aí. Por que? A gente sempre tem que bater. Porque é mil versus mil, é igual. É igualzinho, hein? Meu pneu, meu é medido. Então foi alto, nada. Mano, foi muito alto. Passou da casa? Passou. Passou muito longe? Passa. Nossa, mano. Era isso que eu queria, velho. Mano, colocar a CB1000 só um cano pra fazer a cachoeira, mano. Já fez o que você queria, agora pode me dar a moto. Ah, pronto. Rapaziada, agora uma coisa que eu quero. E eu vou convidar meus amigos que tem moto aqui. Quem quiser ir comigo, vamos. Vou na porta de escola causar, igual antigamente, porque as aulas voltou, moleque. Mano, eu vou levar minha irmã de CB1000 pra escola. É, mano, eu só não vou levar na moto, que não tem mais. Que antes eu levar. Esse vídeo é bom. Nossa, isso é legal, mano. Você quer ir comigo causar na porta de colégio? Não, eu tenho 30 anos já, eu tô velho. Olha o velho da CB1000. Olha o que foi olhar. Eu tenho quase 30, eu tenho quase 30. Vocês não vão, não? Mano, legal, vocês pararam lá. Não, não causaram na dentro do colégio. É tipo assim, você para com a moto lá, mano, as crianças ficam olhando. Aí você fala assim, chega aí, chega aí. Dá um acelereiro. Na hora que ela dá um acelereiro, mano. Nossa, mano, é o sonho realizado, mano. É o sonho de antigamente, era legal, né, mano? É a nossa época, né, mano? Nossa, mano, no começo do meu canal do YouTube, eu ia na porta do colégio, parava lá pra buscar minha irmã, mano. Os moleque vinham, você lê lá na moto, ele ficava com um sorriso. Ele nem tinha tanta mídia assim, hein? Não, ele não era nem conhecido, ele só gostava da moto. Agora, imagina nós, que ele goste nós da moto, tá vendo? Goste nós do mesmo tempo. Verdade, mano. Nossa, mano, nervoso. Lulão, brigadão, mano. Top demais. Vé, gente, seu. Nossa, tá lá, 10, essa água. Hoje, hoje, hoje eu gostei, mano. Então vamos pro Malunaga na piscina, então? Nossa, tô com 6, mano. Rapaziada, então, mano, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da minha CB1000, mano. Na piscina, eu pensei que ia jogar lá na mão, no quarto do Renato, mas eu tava contrário. Eu tava pra lá, agora que eu lembrei. Mas é isso, mano. Continuando o vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.